Fala pessoal, boa tarde! Gravando aqui um videozinho pra vocês aqui nesse domingão à tarde pra mostrar um pouco como é que tá aqui o manejo dos animais no meu sistema, no meu projeto no último video que eu fiz pra vocês, mostrei que eu tava criando aqui 17 animais em mil e poucos metros quadrados, né? Acho que de pastagem dá 1040 metros quadrados e dividido em 13 piquetes acho que dá uma média de cada piquete 80 metros quadrados mas tem uns maiorzinhos, de uns 90, 100 tem uns dos menores, de 56 metros quadrados e assim vai aí gravando esse video aqui pra atualizar vocês como é que tá aqui o desempenho desses animais como é que tá o desenvolvimento deles, né? e a divisão de lotes eu acabei dividindo dos 17, eu abati, já vou abater no 2 vendi mais 2 e doei 1 aqui pra capela uns bingos que tá tendo aqui no meu município aqui, onde eu moro aí no caso saiu 5 e eu comprei mais 3 eu sei que hoje eu tô com 15 animais aqui no projeto dos 15, eu resolvi fazer umas divisão, né? que é dividir mais por lote uns lotes mais homogêneos e que eu analiso que seja o mais correto esses daqui são 4 animais eram 5 que eu vendi um deles essa semana são 4 animais que eu chamei esses animais aqui esse lote aqui, o lote creep que no meu pensamento no meu julgamento esses animais aqui eram animais que eram pra estar o pé da mãe ainda porém os ex-donos deles acabaram apartando eles, né? precocemente acho que por falta de pasto a ovelha não tava conseguindo criar, né? sepa doando aqui quem não dá ração ou quem não tem irrigação acaba sofrendo muito e quem acaba pagando o pato é os borregos as ovelhas e os borregos, né? e aí eu vou e compro quando eu encontro animais assim eu compro o preço não é ruim é bom sai baratinho e eu coloco no sistema aqui demora mais do que os animais maiores é lógico, né? pela lógica demora mais porém pra mim o que vale não ligo muito pra essa questão se vai demorar quanto tempo vai demorar muito pra mim o que importa é eles ganharem peso e no final das contas deixar mais de lucro mais de lucro e esses animais aqui conseguem deixar uma boa parte de lucro no final quando eu tiro apesar do tempo que demora não ligo muito pra essa questão de tempo de ah, vou colocar aqui eu quero animais que com 60 dias eu já tiro logo pra girar curto não adianta nada eu compro animais por exemplo de 25kg vivo coloco aqui no sistema com 45 dias 60 dias eu tirar pro abate e depois eu endoidar atrás de animais pra comprar pra colocar no sistema e ter dificuldade pra encontrar que nem tá aqui na minha região e acredito na região de muitas pessoas que eu vejo os comentários aqui na minha página do Youtube no grupo do Whatsapp no Instagram e ter a dificuldade de não encontrar aí quando encontrar o pessoal quer preço de ouro aí o que adianta você tira pra abate exemplo vender a 11 reais um quilo vivo um animal gordo bem acabado e na hora de comprar comprar um animal magro debilitado com verminose que nem os que a gente encontra hoje em dia a 11 reais também qual a vantagem que a gente tá fazendo não tá tendo muita vantagem não você tem que comprar uns animais no preço bom geralmente em ovinos você já tem que começar ganhando da compra hoje tava mais fácil um tempo atrás e na compra às vezes a gente já saia ganhando um pouco hoje em dia tá mais difícil mas antes eu tava comprando de 9 10 reais conseguia comprar hoje em dia o pessoal todo quer vender no peso e quase todo mundo é 11 reais o quilo vivo pra encontrar menos que isso hoje é difícil difícil de comprar então esse lote aí é um lote cripto é um lote dos animais menores esses burrigos aí eu julgo como os animais que eram pra tá comendo é tá sendo amamentado ainda porém como eu falei foram apartados precocemente eu não tenho culpa disso né porque quando eu ia comprar os animais já estavam apartados e eu acabava comprando os animais num preço bom é coloca aqui no sistema antes era tudo junto eles acabavam sofrendo um pouco quando era pra ração porque na disputa de coxo saiam perdendo aí quer saber vai dar um pouco de trabalho toda tarde eu tenho que apartar mas depois também que se acostuma é facilita um pouco não dá trabalho não aí apartei eles tô dando aqui a eles uma ração mais proteica né tem 20% de proteína e tô dando 3% do peso vivo eles comem aí ó eles tão comendo esse concentrado daqui a pouco eles vêm aqui ó bebem água limpa no coxo saem vão deitar e sobra ração ainda do coxo ainda aí quando é a noite eles continuam vem comer na hora que quer e no amanhecer do dia eles ainda vêm comer terminam de comer no amanhecer do dia essa ração tô dando 3% do peso vivo é uns animais que que comem mais devagar né aos poucos e que para ingerir esses alimentos de forma mais lenta do que os animais maiores no caso aí se eu tivesse colocando esses mesmos 3% eles misturados com os grandes pode ter certeza que eles iam encher daqui a pouco iam sair do coxo e os grandes iam terminar de comer e aí não eles vão voltar a comer mais tarde quando fizer a melhor ruminação né e provavelmente vão ter um provavelmente não com certeza vão ter um desempenho melhor tem pouco mais tem quer dizer tem uma semana hoje que eu comecei a fazer esse sistema sexta eu já pesei eles já vi que teve um desempenho bom né dois teve um desempenho muito bom e dois foi mais atrás mas acredito que tem tudo a melhorar aqui é uma fêmea e esse daqui é três machinhos esse aqui pessoal é outro lote que eu tenho que é o lote que eu chamo lote que eu chamo é o lote confinamento eram três animais esses dois carneiros e uma marran só que a marran eu já abati já abati ela já esses animais estão confinados aqui também estão em fase de adaptação eles já estão comendo um concentrado aqui à vontade porém eu estou colocando volumoso porque esse concentrado aqui é um concentrado que a gente usa nele que depois de 15 dias de adaptação a gente usa só ele não precisa estar colocando volumoso no coxo aqui é o meu meu coxo de volumoso é coxinho de água um balde com água limpa troca aqui duas vezes ao dia e aqui é o coxo de concentrado coloquei esse concentrado aqui pela manhã coloquei uma quantidade boa acho que foi um quilo e meio para eles dois e ainda tem bastante concentrado no coxo acredito que eles estão estabilizando esse consumo e ainda vai sobrar um bocado para amanhã de manhã aí quando for amanhã eu só terminei completar esse carneiro aqui não sei se vocês lembram nos vídeos aí que eu postei era um carneiro que eu comprei magro 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 comprei esse mês de outubro ainda era um carneiro que chegou aqui com verminose estava com aquela papada debaixo do queixo de verme debilitado e eu só verme foguei ele fiz o reforço com 15 dias e alimentação ele estava a pasto até certo ponto e agora está confinado e deu uma melhorada grande que até eu me surpreendi com a melhorada que ele teve ele em 3 semanas que teve que passou ele teve um GMD de 390 foi 370 gramas teve outra de 330 teve outra que só empatou e a última agora foi 330 de novo o GMD dele já que lá está tendo um pouco mais de dificuldade para se adaptar está grossinho gordinho mas quando vai para balançando os pesos não está dando ainda um GMD bom não mas acredito que é só questão de adaptação ele também é um carneiro muito bibicador fica não é muito com medo não isso aqui é uma rede de arrasto para comer é no curso direto e comendo o outro é mais gosto de estar cheirando ração essas coisas e por último pessoal esse aqui é o lote que eu chamo lote intermediário eram 8 animais esse lote aqui aí sexta-feira na sexta-feira eu pesei eles pela manhã eles deram um GMD bom um GMD suficiente pela quantidade de ração que eu estou dando que deixou uma boa mais de lucro e é porque do lote dos 8 2 teve um GMD fraco e os outros foram bons e acabaram cobrindo ficou uma média boa aí eu comprei outra marran e coloquei com eles essas duas aqui são novata está com 8 dias hoje que entrou no sistema essas duas primeiras são duas irmãs gêmeas e tem outra cabeça preta a terceira de lá pra cá não está dando para ver direito não mas ela entrou ontem no sistema aqui eles estão comendo um concentrado aqui estou dando 2% do peso vivo de concentrado são 9 animais que estão aqui hoje dos 9 eles estão comendo aqui 3,795 kg quase 3,800 kg para os 9 animais aqui tem sal mineral no coxo também separado esse coxo aqui branco e esse coxo aí que eles estão comendo aqui é um coxo novo que eu ainda não tenho mostrado aqui para vocês é um coxo que eu fiz recente está com uma semana que está funcionando e que eu gostei muito aqui como é que está já tem postado no Instagram mas aqui no Youtube ainda não tem postado não mas eles comem estão comendo bem aqui estão comendo até uma contada de alça de ração em vista de ser um semi-confinamento estão comendo 2% acho que o máximo que era para ser era 1,5 mas na última semana deu um ganho de peso bom e consequentemente o lucro foi bom da semana eu peço toda semana eu não quis baixar não continuei com 2% caso quando esse lucro começar a diminuir eu faço uma regulagem para ver quantos porcento eu vou dar então no caso esses animais aí os lotes intermediários que são os burrigos maiores acima de 18, 20 kg vivo acho que a média de peso dele já deve estar passando de 19, 20 kg vivo um pelo outro esse lote aí estão comendo 2% de concentrado um concentrado acho que deve ter 18% de proteína esses daqui são é o lote creep é um lote que tem de média de peso aqui 14 kg vivo estão comendo 3% de peso vivo de concentrado você vê que já tem um ali meio que saindo do coxo bebeu água aí retorna não tem aquela briga que teria imagina esses animais pequenos mas esses lapas de bichos aqui desse tamanho né água limpa lá os carnês saem vão lá bebe água bem à vontade e voltam pra cá pra comer a sua ração os animais já estão com acabamento bom como é que estão ficando imagina esses animais desse tamanzinho aí disputando com esses animais não tinha como né eu acho que eu demorei foi tempo demais pra poder fazer esse ajuste mas a pessoa é o que vale a pessoa se acordar né e melhorar o manejo então eu fiz me acordei antes tarde do que nunca e fiz esse manejo e se Deus quiser vai continuar dando certo aqui esses daqui são do confinamento que também na minha opinião estão ficando muito bom e dos 15 animais que eu tenho só tem esses dois que estão ficando confinados 13 estão indo na pasto e graças a Deus aqui o pasto aqui está está sobrando é animal saiu do Tanzânia nem adubei tinha 12 dias que os animais tinham saído dele 13 dias hoje que os animais tinham saído dele e já fizeram foi retornar pra ele que é um piquetezinho que eu tenho lá no final com 13 dias de rebrota só com irrigação sem adubação os animais já voltaram pra ele esses daqui já tem poucos dias olha como é que já está daqui um dia eu bato o ponto esse piquete aqui também se tiver muito é uns é uns 13 dias de rebrota também 3 a 15 dias no máximo acho que não tem nem 15 aí como é que já está aí e eu tenho outros piquetes de tamanho que está passando do ponto e os burrigos não estão dando conta de comer e infelizmente estou tendo dificuldade de encontrar animais pra reposição pra comprar então é isso aí pessoal um vídeozinho curto espero que vocês gostem aí compartilhem deixem o like deixem o comentário aí como é que está o que vocês estão achando alguma opinião estamos aqui pra trocar conhecimento e aí e aí e aí